O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal foi alvo de críticas feitas pelo jornal Estado de São Paulo. Em editorial publicado nesta quarta-feira com o título O Ânimo de Toffoli, o jornal diz que o ministro parece profundamente empenhado em reescrever a história de corrupção e desmandos que marcaram a trevosa passagem do PT pelo poder. No texto, o periódico questiona o fato de Toffoli ter mandado que a Procuradoria-Geral da República insista na investigação sobre um suposto conluio entre a ONG Transparência Internacional e a Lava Jato para se apropriar de recursos recuperados de esquemas de corrupção, mesmo sem qualquer fato novo que justifique a medida. O que ocorre, no entanto, é que há poucos dias a entidade concluiu justamente algumas decisões recentes do ministro na lista dos fatores que ajudaram a piorar a posição do Brasil no índice de percepção da corrupção. Por isso, o veículo diz acreditar que a postura do magistrado esteja carregada de ânimo vingativo. Nesta semana, um fenômeno chamado chuva de sangue pode atingir o Reino Unido, conforme apontaram previsões meteorológicas. Nesse caso, a chuva apresenta uma cor avermelhada e, quando seca, deixa uma camada fina de poeira da mesma cor. As informações são da BBC. O termo chuva de sangue é usado para a precipitação que transporta partículas de areia dos desertos. O Serviço Nacional de Meteorologia Britânico, Met Office, disse que tempestades no deserto do Saara frequentemente agitam uma poeira que é transportada em direção ao Reino Unido. O deserto fica a mais de 3 mil quilômetros de distância. De acordo com o meteorologista da Met Office, Marco Petagna, o fenômeno vai acontecer após recentes tempestades de poeira no norte do continente africano. O governo de Minas Gerais decidiu suspender a saída temporária de presos durante o carnaval. A medida foi adotada após acordo conjunto firmado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e órgãos da Justiça. Por hora, a suspensão é válida apenas para a região metropolitana de Belo Horizonte, mas a intenção do governo é que a medida seja ampliada para todo o Estado. A saída temporária da prisão é um benefício estabelecido pela Lei de Execução Penal. De acordo com a lei, todo o apenado tem direito a uma saída total de 35 dias por ano, que são divididos em períodos estabelecidos e não podem superar sete dias consecutivos. Não há, contudo, obrigatoriedade de período do ano para que o benefício seja concedido. Um áudio de uma reunião de servidores da cidade de Belfor Rocha, no Rio de Janeiro, que é administrada pelo prefeito Vaguinho, do Republicanos, marido da ex-ministra do Turismo, Daniela Carneiro, do União Brasil, indica que funcionários da prefeitura do município teriam sido coagidos a participarem de um evento com o presidente Lula, do PT, nesta terça-feira. A reunião aconteceu na última sexta em uma escola municipal de Belfor Rocha e, na ocasião, diretoras deram orientações por meio de um áudio sobre a agenda com Lula. Entre as advertências feitas pelas gestoras estava de que, apesar de terça ser ponto facultativo decretado por Vaguinho, havia o dever de ir ao compromisso com o presidente da República. Outra orientação dada aos servidores dizia respeito ao uso de bonés e faixas em apoio a Lula e até os momentos em que o presidente deveria ser ovacionado. O conteúdo sobre o áudio foi divulgado pela coluna de Guilherme Amado, do site Metrópolis, nesta quarta-feira. Um garoto de apenas cinco anos de idade teve o órgão genital decepado pelo próprio padrasto em Carindem, Ceará. O menino foi levado a um hospital no dia 6 de dezembro com a parte íntima dilacerada e parte do membro em um isopor. Os médicos e enfermeiros que atenderam a criança desconfiaram da versão que a mãe apresentou e levaram o caso para a polícia. O delegado Daniel Aragão afirmou a uma rádio que o próprio menino chegou a contar que o padrasto havia feito aquilo. Ele também relatou que, analisando o histórico de boletins de ocorrência, ficou claro que o menino já vinha sofrendo maus tratos. O relatório do médico que atendeu a vítima apontava que o garoto tinha cicatrizes recentes e antigas. Um inquérito sobre o caso foi aberto e já foi concluído. O padrasto do menino, de 26 anos, foi preso, assim como a mãe, de 27 anos, acusada de omissão. O menino teve o órgão reimplantado, mas ainda precisa passar por uma cirurgia de reconstrução completa. O pai do menino, que não tem condições de arcar com os custos, pede ajuda em uma vaquinha para conseguir arrecadar R$ 150 mil para o tratamento.